Corpo de Santo Terezinha do Taipu, a abordagem é um veículo suspeito, realizado uma fiscalização denunciosa, com o auxílio do escândalo, localizamos na parte de trás do veículo, grande quantidade de dinheiro, escondido aqui, e agora vamos verificar aí a origem e procedência que está levando todo esse dinheiro escondido, PRF, fronteira. Vídeo, contagem, dinheiro apreendido, em Santa Terezinha do Taipu, estamos aqui na delegacia da Polícia Federal, já finalizando a contagem.